Eu sei que você não fez me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Eu sei que o seu amor é de outro avanço Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassada, toma a reticulada Bora Joel, carro de boa! Eu sei que você não fez me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais E sei que o seu amor O meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassada O meu coração não consegue entender Tamo junto aí, tamo junto Bate descompassada Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassada Caminhão, posto, pessoa Tamo que vela ao vivo Bora, chama aí meu filho Gravando tudo ao vivo E o que é, joga três Chama que o imperador se for Bora, tiozão! Só pra acreditar Não consigo entender Como te perdi Se casou com o outro Pra fazer ser um esporário O seu vizinho me falou E você como estar agora Não tá bem, tudo bem Eu entendo você Meu amor continua o mesmo Eu vou viver Eu vou vender meu cango e comprar uma casa nova Pode fazer ser um esporário Você acabou comigo Brigou com seu marido e agora vem me ver Eu vou viver Eu vou vender meu cango e comprar uma casa nova Eu vou bater na esquina e comprar uma casa nova Pode fazer ser um esporário Você acabou comigo Brigou com seu marido e agora vem me ver O seu vizinho me falou Que não sei como estar agora Não tá bem, tudo bem, eu entendo você Seu amor continua mesmo Eu vou vender meu fango e comprar uma casa nova E agora vem me ver Eu vou vender meu fango e comprar uma casa nova Pode fazer ciúmes, você acabou comigo Gritou por ser marido e agora vem me ver Bora lá, tá aqui meu parceiro Bora, Rocha, vai Bora meu cantor, Renan Castro Bora, Maurício Daí, costão, tiozão Tio imperador Desprezado Sinto que tudo acabou Já não consigo evitar esquecer o fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de me indicar que vai lembrar dos meus bestos Bora, Rodrigo Melo, bora Então, antes de me indicar que vai lembrar dos meus bestos Bora, Rodrigo Melo, bora Lembro que só me fez sofrer Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Então, antes de me indicar que vai lembrar dos meus bestos Então, valeu, Betão Valeu, Betão Me indicar que vai lembrar dos meus bestos Então A CIDADE NO BRASIL 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 PEDRO A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Eu só quero seu amor no meu coração Seu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você? Não me deixe assim Eu não posso aceitar Bora, minha galera do bom lugar Aquele abraço aí Bora, Rodrigo Belo Aí o coração não aguenta Estou aqui sentado no meu sofá da sala Esperando agora o meu amor chegar Estou louco de saudade pra te dar um beijo Mata meu desejo Como da primeira vez que a gente fez amor Eu sinto você vendo em minha direção Você tomou de culpa no meu coração Agora é só o amor, amor, amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Tô louco de saudade pra te dar um beijo Mata meu desejo Mata meu desejo Bora, Maurício Mata meu desejo Eu sinto você vindo em minha direção Você tomou de conta do meu coração Agora é só o amor É só o amor, amor, amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Esse aparelho de H3, papai Bora, Maurício Agora é a minha guitarra É a chama Tá? Eu perco o som, não choro Sei que às vezes desespero Mas não sei porquê A noite muito longa Eu tô plantando os meus problemas Que eu quero esquecer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido A vida simplesmente eu tenho medo A lágrima de chuva molha o vidro da janela Mas ninguém me vê A noite muito longa Eu tô plantando os meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém No mundo Eu vou plantando as horas E fico ouvindo as suas Deixar-me o fim da história De milho e uma noite De suspensos no meu quarto Eu vou plantando as horas E fico ouvindo as suas Deixar-me o fim da história De milho e uma noite De suspensos no meu quarto 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 Do meu quarto Do meu quarto Hoje é nisso tudo faz sentido A vida é sempre um risco, eu tenho medo Lágrimas de chuva molha o vidro da janela Eu quero esquecer Será que existe alguém Eu vou cantando as horas E fico ouvindo as ruas Quem sabe o fim da história Que viveu a noite de suspense no meu quarto Eu vou cantando as horas E fico ouvindo as ruas Quem sabe o fim da história Que viveu a noite de suspense no meu quarto No meu quarto Isso aqui é pra quem tá apaixonado com o Xirelias Monquibel Diretamente diz Tá apaixonado, meu filho Hoje é nisso que eu disse a minha fé E eu sei Mantenha a luz desistente Falaram bem do cheiro do seu corpo Conhece Esse perfume foi o que eu disse Esse perfume foi o que eu disse E não precisa ter explicado Melhor não estragar É que aqui na cama É que aqui na cama Sua melhor versão Tá ventando a dormir Da porta pra fora Todos sabem que a gente é a mão Oh, amor O que vai É que aqui na cama É que aqui na cama Sua melhor versão A guitarra mais apaixonada do meu Brasil 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 Da porta pra fora, todos sabem O amigo, o que vai é que aqui na cama Abraça o paredinho, louco o som Da porta pra fora, frigorífico do cartil O amigo, o que vai é que aqui na cama Sua melhor versão, tá deitando e safando a paredinha Abraça o teu parceiro Rodrigão Bora Rodrigão, vai do meu irmão, aquele abraço Abraça o tijão Bora E o que é Zé Gatré gravando tudo? Bora Alô meu parceiro Rodrigo Melo Tudo parecia, mas não era só Tudo era real Quando toco o que as lábios viram mudo Mas parece todo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Não é noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo Com a minha linda vela Já faz muito tempo Com a minha linda cibera Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Com a minha linda Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Com a minha linda cibera Bora Joel, carro de goi Bora Jardim, bora Derivação Bora meu cantor Menos gacho Todo parecia, mas não era só Todo era real Quando toco o teslado se amou Mas parece todo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Não é noite que jamais vai esquecer Você existe e o coração vai ser só seu Já faz muito tempo Bora meu cantor José Portela Tava gravando tudo ao rio Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Com a minha linda cibera Já faz muito tempo Que eu não sei Fora de nada Eu vi a voz E já faz muito tempo Que eu Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ela ou a perfumaria e cosméticos Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem paga é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Alcião Produção Diretamente de Bela Vista Com o Júlio Imperador Bora Vai Agora Adriano Lima Vai Mais uma Júlio Tecla Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana Ele pega as novinha E patrocina o churrasco Em alto mar E a mulherada de copo Na mão Biquíni E o dental Postando foto Nessa rede social Cheia de pose Que patrocina o churrasco Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem paga é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigas O coroado nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem paga é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigas Isso é Paredinha H3 gravando tudo Briga Olímpico do Papila Paredinha Louco Sul Neste Uenda O rei da fazenda na beira do lado Cabeça branca é um cidadão de pé O empresário que precisa relaxar E de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrasco Em alto mar E a mulherada de copo Na mão Biquíni E o dental Postando foto Na sua rede social Cheia de pose De patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem paga é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigas O coroado nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem paga é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Mas o dono da lancha é o cabeça branca É o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigas O coroado nunca aparece Vai! Abraço, Rodrigão! Bora, Renan Castro Chega aqui, Renan Bora, Renan Bora, Renan Que amor existia Eu já sabia Eu já queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto Um dia a ter Um amor como você Pra ela todo dia Ter a sua companhia E outra metade Saudade Junto com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu já não queria Eu já sabia Se você for mais Com a droga da fria São a terceira De noite de dia Essa vida Se você for mais Se o dia Serei Se você savesse Depois que o destino A graça Seu caminho Com ele Foi amor Pra mim Foi E o meu coração E eu te amei Me dranquei demais Não mereço esta saudade Fora da chuva Aquele abraço Do imperador Bora pra chamar Agora seu bem Tanto aqui o imperador Chegou Agora chama aí Como é que a gente faz Separei de H3 Separei de H3 Fora de Nato Viabou Abraço Abraço Eu sinto muito Eu sinto muito A sua falta Muita A sua falta Me dê mais uma chance Pode amor Pode amor Eu sinto a falta Do seu beijo Vem matar o meu desejo Mas não me deixo Nesta solidão Pode amor Eu não mereço Eu não mereço Esse castigo Pode até brincar Comigo E me tirar Essa dor E dentro do meu coração Tô sofrendo Tô sofrendo Um abraço pra minha galera Que vem lá de São José da Mata Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Tem homens que me fez Eu não posso mais negar E meu coração Tá com saudade Desta com saudade Guarde amor Eu sinto a falta Do seu beijo Vem matar o meu desejo Bora Bias Bora meu vereador Cadê você? Quanto amor Eu sinto a falta Do seu beijo Vem matar o meu desejo E me tiraram Essa dor De dentro do meu coração É com muito prazer Que eu chamo Meu parceiro Fabiano Lima Acontece a comida Aqui no rei Bora, bora, bora Bora Jovem Marinho Você fica dançando assim desse jeito Vai achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorriso mais lindo do mundo Bem puxa o imperador E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Uma dose de alegria Com você Com você quando até o meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana O meu feriado Meu remédio controlado O meu risco arranhado Aquela paz que diz Eu te amo Te amo Te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu remédio controlado O meu risco arranhado Aquela paz que diz Eu te amo 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 Se ficar dançando assim desse jeito Vai achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorriso mais lindo do mundo Paredinha H3 Ao vivo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Uma dose de alegria Com você quando até o meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana O meu feriado Meu remédio controlado O meu risco arranhado Aquela paz que diz Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana O meu feriado O remédio controlado O meu risco arranhado Aquela paz que diz Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Mais um abraço Te amo Mesmo as suas aves E a alma chuga tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tô querendo uma tristeza Mas tô movendo nessa briga Hoje não tem milhão, hoje não tem briga Não tem bloca e não tem bebida Você como é planeta cabeça com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem morão pra viver longe Como se tuas cerveja se esqueçam Procurando o pós São dois corações Descontrando o pão, mas não Você como é planeta cabeça com um beijo Você sabe que a gente não tem morão Como se tuas cerveja se esqueçam Procurando o pós São dois corações Descontrando quem é o mais fácil Depois do lago verde Você como é planeta cabeça com um beijo Você sabe que a gente não tem morão Ou se tuas cerveja se esqueçam Procurando o pós São dois corações Descontrando quem é o mais fácil São dois corações Alô, Ribinha Casa Econômica Linda, só você que fascina E desejo muito além do prazer Linda, teu futuro e teu corpo E me amo quando eu amo você Vem, mas é diferente O que mais ninguém faz Mas passe de mim Me vende outra vez Vem, conquistar meu mundo Vem, dividir o que é ser Tá pra onde? Ele topou, ele topou São eu e você Ponte a mim teu segredo Pros meus sonhos Vem, dividir o que é você Vem, dividir o que é você Se eu não posso ter Fico imaginando Pois me falta a coragem Fico lhe esperando Mas até quando? Manda um abraço pro rei do peixe Jaldinho Se quiser comprar peixe É falar com o Jaldinho, meu filho Ouvi falar com o Jaldinho, meu filho Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar com a minha alegria Meu sorriso na sua mala Eu não tô bem, será que não? Me cabe nessa hora aí também Eu não tô bem, será que não? Eu não posso ter Fico imaginando Hoje me falta a coragem Fico lhe esperando Mas ficar imaginando Não vai Nada, nada Nem ficar sentado no espelho Você voltar E nem ficar sentado no espelho Você, você voltar Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar daqui Eu não tô Eu não tô bem Será que não? Me cabe nessa hora aí também Bora baixando Agora se eu ver Daqui a pouco a gente vai te dar o que tá do MB Bora, Milena Bora, Milena Diz É amante no meu quarto Ela vai se ver Bora, já vai Faça essa escada Beijo após abrir Com o abajur Com o abajur Você pareceu e despejo Melhor não vai O tempo inteiro é um prazer Do princípio Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando com as paredes Até o amanhecer Menina, veneno, você tem um jeito sereno de Em todas as noites no meu quarto Eu entorpecei, entorpecei, entorpecei Menina, veneno, o mundo é pequeno, quem faz pra nós? O rei do paixão, o rei do paixão Eu durco só pra você Só pra você Só pra você Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Chama, chama, imperador Bora, Geone, parceiro A arezinha da 3 gravando tudo Já é o carro de boa Bora, Matec Bora, Matec Silvano Brejão Cadê tudo? A arezinha da 3 gravando tudo Beijo a minha boca Beijo a minha boca Eu entrego tudo Ela faz de tudo Só pra me agradar Nossa história linda Mas é o caso Mas que se para Então deixa seu marido Vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Seu seu deficião Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube a prover Perdeu, pai Olhando no seu braço E eu soube Escute, mas vou te dizer Ele para te maltratar Eu tô que ela te abracei E eu soube a prover Beijo pro estílio Vai só para o parceiro Vai só para o parceiro Pela parte do imperador Se aposta lá no rei Parceiro Me diz aí Me diz aí Como é que é comemorar O dia 13 de julho Virar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subir no ar Não me leve a mão Não me leve a mão não Mas eu tenho que te ver E aí Tu tá gastando de ser a outra E aí Tava achando que me fez de trouxa Trocou um certo pelo duvidoso Vem a princesa agora E o que as filhas Sendo feita de falhação Ela vai com os pés de gol E aí La Feira de Lima Ah! 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 Gravando tudo e o que? Cada palma dessa estrada eu conheço bem Vão levando a minha vida até se vai ver E não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passa leva uma alegria Estrela já vi iluminando o céu Bora, bora e segue Quando eu tô dando e sereno Olha o meu chapéu Já passei tanto janeiro Já senti tanta salva Cada ida, cada avó Essa felicidade Perdi minha pulseira E minha vida é segura Quase a diás do poçante Louco na estrada Pena do volante Louco apaixonado Mas não viajando Minha vida é igualzinho A vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o cavalo Vai ver o perninho Faz um reajando Minha vida é igualzinho A vida de um peão Perdi minha pulseira Perdi minha pulseira Perdi minha pulseira Achou aí, achou a pulseira aí Perdi minha pulseira Olho para a chuva Quem não quer acessar Dela veja meu amor Essa sobe ingraça Quem não vai parar Pra aliviar a minha dor Sei que o meu amor Pra muito longe foi Como a chuva que cai Tomara que eu não fico Bora tiozão Que meu coração se passe Tchau, vou atrás do meu benzinho Pois preciso de carinho Dica ela pra não me deixar Diz assim Bora lá, até aqui! Os vinte mundos pingos ao cair do chão Só me deixam relembrar Tomara que eu não fico a esperar em vão Que ele me pudesse enroche Olha lá Tchau. E não dá mais pra viver assim Sem o teu calor a chama vai ter vir Você deixou marcas que tem Então pode aguardar E no meu quarto antes de dormir Ainda contando amor pensando em ti Desejo só tem de ter esse amor Uou, uou, uou Te quero mais, quero mais Quero mais Uou, uou, uou Você foi demais Uou, uou, uou Te quero mais, quero mais Quero mais Você foi demais Chameu, Fernandes Bora, Júlio, até a cabeça Bora, tiozão, bora, tiozão H3 Estúdio gravando tudo Te quero mais, quero mais Quero mais Você foi demais Uh, 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 te quero mais Uh, 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 você foi demais Chameu, Fernandes Vem lá, Cosmetics Vem lá, Cosmetics E aí E aí E aí E aí E aí E aí